Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo eu vou te explicar por que Whey Protein tem vários tipos, tá bom? Bora lá então! Essa é uma dúvida clássica, eu já tive essa dúvida e ela na verdade é muito simples de responder. Em 99% dos casos, o Whey Concentrado é o que tem o melhor custo-benefício, tá? Qual que é esse 1% dos casos que não faz sentido você usar o Whey Protein Concentrado? Quando você tem intolerância à lactose, por que? O Whey Protein Concentrado tem lactose, então se a pessoa é intolerante, ela vai sentir gases, enjoo, diarreia, vai ficar muito mal, vai vomitar. Então é importante só usar isolado e hidrolisado nesses casos de intolerância. Para o restante, o Whey Protein Concentrado é o que mais vale a pena, o melhor custo-benefício, menos firula. Por que? Vou te explicar os diferentes tipos. O Whey Protein Concentrado é extraído lá de uma forma que ainda sobra carboidrato, sobra lactose. Então ele, por exemplo, de 30 gramas, que é uma porção em média, você vai ter ali uns 5, 6 gramas de carboidrato. E uns 24 gramas de proteína, mais ou menos. Ou uns 4, por aí, vai variar nisso, tá? O isolado, ele já tem 90% já de proteína. Então os 30 gramas, você vai ter uns 27 gramas de proteína. De 30 gramas de Whey, você vai ter 27 gramas de proteína. O hidrolisado, ele tem praticamente 29 gramas de proteína. Então ele é mais rico em proteína do que o isolado e o concentrado por porção. Aí você vai falar, Victor, então o hidrolisado é melhor. Só que a diferença de preço é absurda. O hidrolisado é muito mais caro do que o concentrado. E se você colocar na ponta do lápis, por conta de 6 gramas de proteína, não compensa você trocar o seu concentrado pelo hidrolisado, entendeu? Nem pelo isolado. Muito se fala em relação à rapidez de absorção. Mas isso não importa de nada. O hidrolisado, ele digere mais rápido, de fato. Porque ele passa por um processo de hidrólise. Então é como se ele tivesse mastigado. Aí quando ele entra na barriga, o corpo já absorve direto. Porque ele já está mastigado, entendeu? De uma forma simplista falando. E é por conta disso que a absorção dele é mais rápida. Mas não tem porque a gente ter pressa na absorção. Nem no pós-treino. Esse negócio de, ah não, quanto mais rápido a proteína, quanto mais rápido for a absorção da proteína no pós-treino, melhor para a minha construção muscular. Nada disso. A janela anabólica, ela dura horas e horas. Então você pode treinar, pode tomar seu banho, pode voltar para casa, fazer uma refeição com arroz, feijão e bife, que está tudo bem. Não tem essa de, ah, terminei o treino, estou catabolizando. O corpo não é burro desse jeito, entendeu? Então gastar mais no isolado, gastar mais no hidrolisado, não faz sentido nenhum. Aí outras pessoas falam, mas Vitor, eu uso mais o isolado por conta da dieta, quando eu estou cortando carboidratos. Mas o carboidrato do whey protein concentrado é tão pouco também, que não faz muito sentido você às vezes pagar mais caro. E tem que rever sua dieta também. Está compensando? De fato é importante você cortar todos os carboidratos? Porque cortar carboidrato diminui a performance, diminui a força, diminui a energia. Aí começa a treinar mal, e por conta de estar treinando mal, tem resultados ruins em relação ao corpo. Então é interessante ver assim, eu realmente preciso cortar o carboidrato? Beleza, se você está em uma dieta cetogênica, então é importante você usar algum whey que não tenha carboidrato, para você manter a cetose. Beleza, vai. Apesar de que cetose, ele... Cetose é até 30 gramas de carboidrato, em alguns casos até 40, 50 gramas, ainda está em cetose. Então mesmo que você tome 5, 10 gramas de carboidrato do whey protein, ainda assim você continua em cetose. Você continua na cetogênica, entendeu? Então até nesses casos é meio questionável o uso de outro whey protein. Portanto, não caia no marketing das marcas de suplemento. Whey protein concentrado é o que tem o melhor custo-benefício, é o que traz resultados ótimos, tem bastante proteína. O outro tem mais proteína? Tem, mas pela diferença de preço não compensa. O único caso em que eu compraria hidrolisado ou isolado, é se os preços fossem iguais. Aí obviamente eu iria no hidrolisado. Mas pela diferença discrepante de preço, compensa muito mais o concentrado. E se você precisa de mais carboidrato, é só você aumentar um pouco mais a porção, entendeu? Não precisa ser só uma porção de 30 gramas. Não sei de onde o pessoal tirou isso. Ah não, eu tomo uma dose por dia, eu tomo duas doses. Não, você tem que tomar a quantidade certa de acordo com o quanto o seu corpo precisa. Se você precisa de 10 gramas de proteína, toma meia dose de whey. Se você precisa de 80 gramas de proteína que você não tem na sua dieta, você precisa tomar mais doses de whey. Então, a dose de whey, ela vem para complementar o que falta na sua dieta. Você comeu carne, comeu frango, comeu o ovo, ainda assim falta proteína, beleza, você vai lá e toma whey. Como no meu caso. Às vezes eu preciso comer mais de 200 gramas de proteína por dia. E isso em comida dá muita coisa. É muita carne, muito frango. Então o que eu faço? Eu tomo mais whey. Eu tomo 60, 70 gramas de whey por dia, porque eu consumo mais 130 gramas pela dieta. E nesse caso eu vou de whey para eu ter concentrado. Até porque eu estou tomando muito. Se eu for tomar hidrolisado, imagina, haja dinheiro para eu ficar gastando tanto em doses de whey. Portanto, essa é a diferença. Por isso tem diversos tipos. Mas basicamente, o isolado e o hidrolisado só fazem sentido para quem tem intolerância à lactose. Coisa que o concentrado tem. Ele tem lactose, então ele faz mal para essas pessoas. Combinado? É isso, então. Para mais verdades, mais mitos, mais informações polêmicas que vão te chocar, acesse o link que está aqui na descrição. Você vai ficar abismado com as verdades que eu vou trazer sobre o mundo dos suplementos. Tá bom? E se inscreva no canal para continuar assistindo meus vídeos. Um forte abraço, então. E até a próxima. Tchau, tchau.